E atenção, já vamos voltar a falar agora do caso do jovem que morreu ontem na BR-230. O corpo de Carlos está sendo velado em Cruz das Armas. Diego Magão conta os detalhes pra gente. Bom dia, Diego. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno. Muito bom dia. Bom dia a todos que acompanham o Tribuna Livre. E aí, exatamente, só pra gente atualizar sobre esse trágico acidente que aconteceu ontem pela manhã na BR-230. O corpo do Carlos, de 23 anos, um jovem, ele está sendo velado aqui numa central de velórios que fica aqui em Jaguaribe. A família não quis falar, a gente respeita esse momento. Desde já deseja nossa toda solidariedade a toda a família, os nossos sentimentos, mas eles não quiseram gravar entrevista. Mas, neste momento aqui, familiares, amigos, chegaram aqui na central de velório, que está sendo velado. E o local do corpo onde vai ser enterrado não foi revelado, né? A gente tentou conversar aqui até com os atendentes da central de velórios, não quiseram passar essa informação. Mas, de antemãos, lamentar este trágico acidente que aconteceu repercutiu bastante ontem. Chocou todo mundo, o jovem Carlos, que era casado, evangélico, bem querido por todos, familiares, amigos. Infelizmente, veio a falecer neste trágico acidente, uma colisão, moto com moto. Envolveu também uma carreta, infelizmente. Mas, neste momento, o corpo está sendo velado e hoje ainda vai ser enterrado em um cemitério aqui. De João Pessoa. Bruno, volto com vocês aí nos estúdios. Obrigado pela tua participação conosco agora, Diego Magão. São seis e quarenta...